O importante é isso. O abraço, o beijo, o salve, vai pra quem? Ah, vai pra minha namorada que tá trabalhando, ainda bem, senão não vinha jogar. Grazi, um abraço. Obrigado. Valeu. Oi? Errei o nome da mulher. Qual que é o nome? Jusceli. Eu errei o nome da mulher. Sério? 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 Vou pegar em casa. Não pede não, só não mostrar o link pra ela, beleza? Obrigado. Valeu, falou com o Lóizão. Falou que errou o nome aí. A briga é com ele, pai. Não sei de nada. Obrigado a você que acompanhou o Várzea ao vivo. Vou passar pro Caixa. Amanhã tem mais. Você gosta, né, Caixa? Você gosta, né? Ah, rapaziada, tá aí o resultado. Vou lhe falar. Amanhã é com a falada da Zito, rapaziada. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Temos ótimos vídeos de domingo aí. Tamo junto.